A SEAS de Londrina fez um levantamento a pedido da TV Tarobá nos valores das frutas de hoje, hein? Silvano Brito, teve alguma redução ou não? Tem, tem redução, Cid. Tem preço que fica lá em cima, né? Por conta de ser uma fruta que teve muita procura lá no final do ano e agora falta, né? Acabou o estoque. Mas tem frutas que estão na época e essas sim estão bastante baratas. Por exemplo, é o limão. O limão está com 68% de redução, o abacate 48% mais barato que no mês passado. E com esse calor, olha só, a melancia também tem aí uma boa opção de redução de 32% no valor. A banana caturra, que é aquela que o pessoal compara muito com a banana nanica, ela teve redução de 31%. Uva niagra ou niagara, né? Algumas pessoas chamam assim, 24% mais barato. E olha só que interessante, a mesma abundância de chuva que acabou prejudicando alguns cultivos, acabou ajudando aí nessas outras frutas. Portanto, você tem bastante opção para procurar. E a gente foi até a SEASA de Londrina para saber como é que está o preço desses produtos e também o que mais influenciou além da chuva. Quem explica para a gente é o André Varago, que é engenheiro agrônomo da SEASA. A maçã, o preço dela se manteve estável, da maçã gala, porque tem maçã em estoque ainda e já está entrando já maçã nova. A Fuji se mantém o preço alto. O abacaxi teve um leve aumento, o abacaxi perro leva aí. Isso porque no último mês saiu muito abacaxi por causa das festas de final do ano, o que fez diminuir a oferta nas sócias produtoras. Também houve aumento no preço do mamão papaya, principalmente na última semana. Isso porque também está diminuindo a oferta. E também na manga, porque a manga paranaense já está no final da safra. Com isso começa a vir manga de fora e já vem um preço um pouquinho maior. Com relação às mercadorias que diminuíram o preço. Principalmente se destacam a uva miagra, o morango, o abacaxi de geada e também o limão tai chi, que teve muita oferta nessa época e teve um decréscimo no preço. Já o tomate também diminuiu o preço porque aumentou pouca oferta. E tem que procurar, né? Chegar lá na feira, dar uma olhada naquela fruta, às vezes o maracujá está lá em cima, mas você tem o limão que é a opção. Você tem o melão que está caro, mas você tem a melancia que está mais barata. Tem que procurar e é importante, lógico, consumir frutas no dia a dia. E quem procura acha o melhor preço e é lógico também, sem dispensar a qualidade do produto, né Sede?